Salve o nome e eu estou começando mais um vídeo diretamente Você é o Loveboy Deixa o like e se inscreve no canal Minha voz não está muito boa, tomei roco, parecendo um bode roco Ó, vou sorrir, esse vídeo vai ser tão bom Porque ninguém sabe o que vai acontecer no vídeo Ninguém sabe Deixa aquela música vermelha, puxa o cabelo dela Ó, eu vou dar um suco muito ruim, tá? Mário Kailani Gostei de levar água Odiei Dioguinho Vicky Gabuzinha Sara Mário Angélica Lari Então eu vou subir uma convida aqui Deixa eu começar com uma pessoa aqui já, para você ter raciocínio aí Ó, eu prefiro aqui que eu sei que seja verdadeiro esse vídeo Seja que seja verdadeiro, certo? Verdadeiro Não dá bem Não dá bem Eu sei que você é fome Você é fome Eu é fome Só porque eu não quis Só porque eu não quis Tá parecendo um bvb Você Quem quer fazer uma pessoa aqui mal? Eu Vem cá você que toca agora Você vai falar mal da pessoa aqui agora? Fala então Fala mal do Zé Pretinho Pode falar Porque tipo assim, ele é do meu time O negócio aí que ficou certo Beleza Ah, não tinha que estar lá em cima porque tinha que gravar o vídeo Blá, blá, que negócio todo Tá bom Só que aí eu ia sair de fininho porque eu sou pequenininha e ninguém ia viver Eu me baixei assim Esse filha de mamãe Me agarrou de um jeito assim Me agarrou E aí Ela aqui Lá foi Ele tacou a bola em mim, entendeu? Ele é um falso É um falso? Calma aí, deixa eu terminar de falar Ele é um falso fofoqueiro, entendeu? Porque ele vai se ver comigo E não adianta tu ficar dando risadinha não, tá meu filho? Agora é isso tudo aí que aconteceu, né? Eu não posso explicar o vídeo como eu falei, né? Ela vai fazer uma sedução no Smith Ah, vai se fuder Pega a cadeira, pega a cadeira Pega a cadeira E foi bom falar mal de mim Agora vai ter que seduzir em cima de mim, bora Não sei mais não, hein? Ah, não em cima de mim não? Ah, ele quer ensino então, né? Eu vou falar uma sedução aqui assim, ó Sem tirar a camisa atrás É isso mesmo? É? Nossa Olha lá, não vou... Preparada? Quer que eu bote a mão pra trás? Sempre nascer com barais Pode diminuir? Pode Meu Deus como é que seduz quando você aí? Cadê de algum lugar? Ah, como que seduz já he ta passando? TARAM 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 É legal? É legal? Olha o Brian! Acabou? É você que sabe! Acabou então! Calma, tá com o coração acelerado? Não tinha acabado! Ó, o coração dele tá acelerado! Só o coração? Calma, pretão! A noite te espera! Você gosta, né? Você gosta, né? E aí? O que que fala mal de uma pessoa aí? Não! Tu aí! Vem! Não! Tem um pra falar mal de mim não! É! Eu vou falar mal de uma pessoa que ele só fica dando pirulito pra uma e fica me deixando de lado! Oxê! Ela quer pirulito também! Tá querendo pirulito! Tá só me pedir! Bora! Vem, Mario! Calma, calma! Agora eu vou escolher o que você vai falar com ele! Ah, aí é outra coisa! Ah! Você vai fazer uma massagem negra e uma dancinha na sua... Não! Ah! Daí ela fez um negócio! Não era só... Eu vou dar uma massagem em você com um combo de dança, tá ligado? Eu pensei que era um combo de risco! Faça o seu nome agora! Tá bom! Adora! Vamos fazer um combo de você com um combo hoje! Foi malo MINHA! Aí vem o filho com um pau, ficar magoado! Aparte, o Mari tá bem que gostando! Fazer o que, né?! Agora, vai! Tá bom, né? Tá bom, gente. Tem que ir devagar. Depois eu vou lá na mercearia pegar uns coisinhos docinhos. Vai me amassar. A única que pode é o Gabi, porque é o de menor, a filha dele. Gabi, eu sei o que você tem que falar de uma onda. Eu não quero falar mais. Vai ser assim. Vai ser pente. Uma pessoa que você acha falsa. Pô, vai pra ti. Caralho, velho. Puta merda, a última vez foi falsa, vai pra ti. Agora tu foi verdadeira. Tu sempre foi, na verdade, né? Agora tu foi verdadeira. Muito falsa. Muito falsa. E outra pessoa também que eu acho... Ó, não leva na verdade, gente. Calma. Talvez um pouquinho. É... Um pouco ela. Agora... Existe alguma brincadeira, só está começando. Pode ter que ter. Agora... A gente está aqui se adiando, né? Hummm... Ah não, agora eu não está comigo. Posso falar? Meu filho, a vida está começando. Posso falar no outro vídeo? Não, mãe. Você está no outro vídeo, você não prestou atenção. Posso falar? Pode. Pode. Vou falar um animal que combina muito com ela. Uma jaracuçu. Uma serpente na céu. Você deve tomar um animal. Não, mas é nem que você não se raspejando. Calma. 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 É pra imitar? Uma cobra. Ah, por que volta pra mim? Um creminho. Mais barato. Cadê? Tô brincando. Uma cobra? Não sei pintar uma cobra. Ah, você falou. Você é. Olha o pereno pra não cair no YouTube. Olha o nosso Diogo. Você é a cobra mais bonita. Que cobra? É, não sabe que cobra andar nos duas patas, né? Não, primeiro que cobra nem tem patas. Por que ele fica no chão? Entendeu? Cobra nem tem patas. Ai, gente, velho. Como que eu vou andar no chão assim? É só um tomoada. Arrasteja. E como que eu vou arrastar? Assim, ó. Só vira o corpo assim, só vai acabar assim caindo. Mas não vai. Amiga, vira a língua. Vira a língua. Vira a língua. Vira a língua. Só a língua. Já era. Já era. Já era. Valeu, valeu, valeu. É só a língua. Vem cá agora. 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 Posso falar então? É. Uma pessoa que você mandaria pra casa. Que eu mandaria pra casa? É. Sinceramente, ó. Eu não queria falar não, tá ligado mano? Mas tipo assim. Não, calma. Não é você não. Eu não vou colocar isso passando aqui. Venha pra perto. Posso falar quem é? Ó. Você qualquer um. Uma pessoa só. Agora. Hoje eu mandaria. A nossa planta. Não antiga. A nossa planta nova. A nossa planta nova. A nossa planta nova. Nossa planta. A nossa girassol. A base de água. Mandaria ela embora pra casa. Agora você vai fazer um quadradinho. Hum. Como você castiga aí. Nela? É. Pode ser. Mas... Mas... Comigo é mais um. Comigo é mais um. Não, assim não. Aquele é... Aquele é assim. Ah, Diogo do sapato. Vem cá novinha. Senta na cadeira. Calma. Nem aí não, viu? Tem que ser de... De assim? Tem que ser. Ela olhando pra lá? Pode. Tem que fazer aqui nela aqui? É. Fazer camisa, né? Não. É como é? É de bunda ou de frente? De bunda. De frente. É de bunda. De bunda, de bunda. De bunda. Fica mais legal. Fica que não quebra. Olha a distorção da minha coluna. Achei que ela vai. Que volume é esse? Que você ia ficar? Vai lá. Vai ter coquinha. Aquela lá, aquela lá, aquela lá. Uma pessoa que você acha que não toma banho. Daí. Hum... Que não toma banho? É. Mano. Cadê? Gente, eu não sei. Eu nem vivo no quarto, Pabllo. Achei. Quem não toma banho não tá aqui, né? É, então... Não, aqui não. Nossa. É a negra viu que não toma banho? Mano, aqui não toma banho? Não, não tem ninguém aqui que não toma banho, não. Pé preto, vai. Ai, que eu já não, gente. Alô, pé preto. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Nossa, é muito sol. O meu filho aqui. Opa, isso. Vou curar. Olha. Olha. Um. Dois. Três. Tempo perdido. Então a pessoa escolhe o micro para fazer. É um micro um desafio doido? É, para botar uma galinha. Duvida não. Botar uma galinha. Botar uma galinha. Botar uma galinha. Botar uma galinha. Tem até asa. É a asa. Botar uma galinha. Botar uma galinha. Botar uma galinha, vai lá. Opa. Olha. Parece um pintinho. Parece um pintinho. Olha o pintinho aí dessa galinha. Olha, olha aqui. Não enrolou ainda não. Olha aí. Olha a galinha da Angela. Está passando porra. É, parece um pintinho, meu. Diogo! Eu estava fofocando ali. O Diogo, como o Diogo vai vir perto de todo mundo, né? Eu vou pegar um pouco pesado agora. Como o Diogo vai vir perto de todo mundo aqui da casa assim, né? Perto. Eu não sei se tem, né? Diogo, uma pessoa que você já sentiu já a boca um pouco... Ai, não. Ninguém, não tem? Não tem. Você me falou uma vez uma pessoa. É de bapho? É. Não tem. Todas elas têm o dor bem. Na boca, né? Não. E uma pessoa que você acha assim, já ficou dois dias com uma banho? Mas essa você acabou de fazer? Não, boca. Não, você falou do banho pra loira também, pra pipoquinha. Mas como você é mais velho, sempre presta mais atenção... Ah, cara, não tenho. Eu não estou lá no quarto das meninas. Tem que ser... Não tem outra aí, não? Ajuda aí uma. Pé preto, vai. Pé preto? Não, pé preto eu posso falar aqui, ó. Dando uma analisada bem da hora, eu vou chamar a ruiva pra cá. Nossa. Meu pé não tá preto não. Eu acho que é o da loira. Vou contar mais. O da loira. Ruiva. 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 Uma pessoa falsa. Tá na ponta de eu sei que você quer falar aí. É, eu надо. Vai, vem pra cá. É que o Mari me secretou outra pessoa. Eu também? Euney. Eu também achei. Ah, já que tá assim, eu falo assim, então você sai daqui e vai dançar pra você. Imagina que é o Lopes aqui na sua frente. Eu tô. Agora é com isso que eu tô casado. Ou que você comou da... É ele mesmo. O que? Já tô casado, já tá no meu nome. Ah, ninguém atravila que não era dela. Foi ele fez atrás de mim. Ele era tua amiguinha, bora. Que interessa aqui, bora. Ele tava assim da Evelyn mandando mensagem pra mim também. Eita. Então vai lá, vai lá, vai lá. Ô, bora, o filme é aqui, o filme é nós dois agora, entendeu? Eu quero, eu quero amor. O que que é esse filme aqui pra mim? É nós dois, vai. Vai, que eu tô pra buscar aí, gente. Uma coisa, uma coisa. Confia na sua amiguinha, confia na sua amiguinha. Com você ela tá joinha, vamos te dar uma... Confia na sua amiguinha, confia na sua amiguinha. Com você ela tá joinha, vamos te dar uma... Uma pessoa que você bota a sua mão no fogo. Negabio? É. Que caramba, mulher. Nem negabio colocam. Não, mas só um punho dele, dali. Negabio não pode dar um só, dali. A cabecinha, a cabecinha bota a mãozinha, dali. Não. Um pouquinho. A loira, a loira, a loira, a loira. Deixa eu escolher, deixa eu escolher, deixa eu escolher a calçona aí. Tem um de ovo? Mano, não tem, mano. Mas só um punho dele, pô. Outra, outra, outra. Não tem essa não? Tem não. Não tem não? Nem uma coloca a mão no fogo ali. Só um saber. Só um saber. Ó, Gabi, dá pra ver, Gabi. Não, velho, tô sendo verdadeiro. Uma pessoa tá ali... Nem montei uma, não tem uma. Essa aqui não vai pra ver pro Diogo, nem pra Rui, nem pro Smith, nem pra Maraí. Vamos ver pra você também, não. E que não se chama pra você morador. A loira. Eita, vem pra cá, loira. Ah, loirão. Baerão, dá teu nome, loirão. Balança, rapa. Loira, você acha quem é esse? Um selinho com tapa. Um selinho. Dá um selinho. Ah, loira, porque loira. A loira já falou, já loira? Já falou ainda. O que não falou ainda? A Evelyn. É, vem pra ela. A nossa amiga também aqui, ela não falou não. Ela quer falar umas coisinhas pra Evelyn. Vai, filha. É, irmão. Você, como você salta a Evelyn no cantinho ali, certo? No sofá, o dia todo ali, você observa muito, né? Quem é a pessoa mais danada da casa? Daqui? Tá aqui? Sim. Mulher... Mais danada? É. Apreitou, né? Aê, a mais safada. É mentira. Agora? Você escolhe um litro. Você escolhe um litro, vai lá. Nossa, meu Deus. Alguém quer me ajudar aí? Quanto lhe ajuda da equipe aí? O quê? Ajuda. Um milho. Um milho. E a filha? Ela já pode ensinar todo já, pô. Vai. Tem que ir pra mim? Quero, depois que estão esperando. Não, pode falar. Vai, pessoal. Vai, o quê? Um desafio. Um milho. Um milho. Um milho. Um milhão aí. Um gato. Eu duvido pra você fazer. Uma gata. Não, imita um cachorro subir na escada. É. Um pouco, você não tem brosses. 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 Latinho. É, latinho. Ela não é rato. Você não é cachorro. Você não é cachorro abunda. Você não é cachorro abunda. De quatro? É. Tem quatro do xixi. Segura, diga a parede e vai na mesa. Levanta as pernas e vai xixi na parede. Latinho. Latinho. Au, au, o quê? Tem menina na parede. Latinho, na parede. O xixi, o xixi, o xixi. Latinho na parede. Vai, xixi. É, vai, xixi. É, vai, xixi. É, vai, xixi. É, vai, xixi. Pode finalizar o vídeo. Olha lá, amiga. Tem que ser no seu momento. Vai, xixi. 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 Não, dá-me nem. Você vai falar uma polêmica de alguma pessoa ali. Uma polêmica? É. Uma polêmica. E você pegou no quarto, pô? Alguma coisa começando. Aqui, Mário, por favor. Eita, Mário. Nossa, Mário. Nossa, Mário. Nossa, Mário. Mário. Nossa, Mário. Olha lá. Olha lá. Ah, Mário. O que foi? Eu falei de uma história entre você e as duas loiras. Você sabe qual é? Ah, pensou muito gordinho. Olha. Eu também sei de nada. Eu também sei pro motel casu, Mário. Como foi a pergunta? Ele o quê? Ele é pro motel casu. E aí? É ele, né? É o mudinho? Virou mudinho agora. Verdade, verdade, Mário. É. Ele não marcou ainda. Olha. Mas vai ter sim. Bastado, né? Estou calificando. Você está interessada aí? Ela está interessada. Interessada em quê? Antes eu só fiquei sabendo. Acho que ela quer ir junto, amor. Se quiser, tem vaga, viu. Se quiser, eu vou sozinha. Eu vou sozinha. Vamos levar, filhão. Tudo muito bom. Vai, velho. Família, então esse foi o vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, Você vai vir começar diretamente Começou o Love Fake